Olá internet esse é o LucasRT sim rapaziada é o seguinte hoje a gente vai reagir eu não sei o que deu em mim mas eu vou fazer foda-se é o seguinte a gente vai ver o primeiro rap tipo datado segundo canal dos 7 minutos é claro né eles podem ter feito antes mas podem ter apagado o privado enfim a gente vai reagir o primeiro rap dos 7 minutos e galera mano olha o Lucas aqui rapaziada pelo amor de Deus ó Homem-Aranha em 7 minutos eu não sei se é um rap que porra é eu não sei mano bora lá que foi essa achei que era um rap mas não é um é um é um é um esse que é um universo alternativo no qual o LucasRT é o Peter do A-Nerd o amigo da vizinhança ou cabeça de teia é um super herói criado em 1962 mas é uma aparição na Amazing Fantasy revista em quadrinhos da Marvel Comics a responsável por publicar diversos heróis como Demolidor, O Justiceiro, Blade, Hulk, Motoqueiro Fantasma, X-Men, Os Vingadores e muitos outros voltando ao Homem-Aranha ele é um dos maiores super heróis de todos os tempos sem dúvida o mais popular entre os jovens e o que disputa o rank do maior super herói da história lado a lado com Superman e Batman um Homem-Aranha de Peter Parker um nerd Shaa, olha o que deu sobre gravar em frente branco Lanceomo da pizza, entendeu? e isso, o игou os poderes apenas pra si mesmo pra você ficar famoso e rico, mas depois da morte do Tio Aí não tá lenão ainda o Eren decidiu o que é usar os poderes pra fazer com a vida da história lenda cara, uma lua que é o Wikipedia fala direitos googou grandes responsabilidades com toda a sua popularidade o HAmanha é extremamente rentável e foram criados diversos operadores visuais para 53 ς cara evoluiu. para carroaa maps E o hilarious Já foi protagonista de 7 desenhos animados Carai, sei de comentário Pra rap E ser referência É foda Carai, mal, dá pra ver O branco do olho Só recomendo pra quem quiser Rir da tosqueira daquela época sombria O Aranha também inspirou exatos 30 jogos De videogame a seu respeito Alguns muito bacanas Já outros, nem tanto O mais recente é The Amazing Spider-Man Uma adaptação do filme que reinicia a trilogia do Super-Arneos Cinemas O jogo beira o razoável Mas é bem bacana pros fãs Pulando pra telonas O amigo da vizinhança já foi adaptado para o cinema Em 4 filmes Os 3 primeiros Uma trilogia dirigida por Sam Raimi Mandando um speed flow E que eu não tô entendendo é nada Na minha opinião, eu nunca gostei dele como o Homem-Aranha Sério É, o Tobey Mago é a galera Agora que é mais dele como o Peter, né E muitos outros nomes que vocês não vão entender E nem eu E tu dane-se Ah, e antes de tudo Homem-Aranha é uma merda Não assistam essa bosta O filme é um lixo completo Achei tão ruim Claro que comparado com os anteriores Não, chega aos pés Não é tão ruim Sim, é verdade, concordo O Homem-Aranha é interpretado por Andrew Garfield É perfeito Amigo Ele foi o criador da frase famosa Que é o lema do Homem-Aranha Com grandes poderes Com grandes responsáveis Ela é uma vírgula gentil Que criou ele junto do marido Ben Ben Spence Tom Holland Né Mary Jane Watson Foi o segundo amor da vida de Peter Ela é muito gostosa E interessante Que é isso, louca Mas o que que é isso, rapaz Esse é literalmente o filho da puta Ou do puta Jota Jonah Jameson Até pode ser chamado de amigo Mas ele é um desgraçado Que sempre está tentando fuder Com a vida do Homem-Aranha E pra começar a falar dos vilões Ninguém melhor que o Duende Verde O arco inimigo do Homem-Aranha Identidade secreta de Norman Osborn Isso mesmo Pai do Harry Moleque é filho do puto Sem se esquecer também do Venom Que na minha opinião É o maior vilão do Homem-Aranha Venom é foda ao cu Sério E também é claro O Carnificina O vilão mais psicopata e psicótico De todo o Homem-Aranha Carnificina é o Claro que ele é um vilão Do vilão Tem muitos outros vilões Como Kraven Mistério Doutor Octopus Lagarto Homem de Areia E uma caralhada de vilões Se eu fosse falar de todos eles E apresentar de um vídeo só pra eles O que não é uma ideia Talvez aconteça Pra podermos encerrar o vídeo Eu não podia deixar de falar O caminho da vizinhança Foi criado por Stan Lee Ele é patriarca dos quadrinhos E é um dos caras mais foda O Stan Lee é bravo Em algum lugar aqui embaixo Vai adicionar a favoritos Se você tiver gostado bastante E se você quiser ficar ligado Para próximos programas E incentivar o trabalho do canal Se inscreve aqui embaixo Sério Isso é muito importante Faz isso Então é isso Eu sou o Lucas RT E esse foi o programa 7 minutos Nos vemos na semana que vem Até mais E aí galera Nossa quem tá aí mano Mano E aí rapaziada O que você Meu parceiro Não esperava Você sabia Você sabia Que os 7 minutos Não começou Com rap Rapaziada Sim Os 7 minutos Começou Na real Ei nerd Copiou os 7 minutos Essa é a real Oi Ô Peter Cadê os créditos Você copiou o Lucas Na moral Rapaziada Brincadeiras à partes Isso aí foi Primeiro vídeo Dos 7 minutos Rapaziada É isso Vamos voar Começar aí Reagindo a primeiro vídeo Dos canais E é isso Tamo junto Vai que é só isso mesmo E não tem mais E foda-se E que brisa Que brisa RT